Trigésima segunda lição de um sriquiano Zvojum træsicht lektion Vamos falar ainda mais sobre as orações relativas hoje Dessa vez das formadas com o advérbio relativo vo Não vai ser uma lição muito longa Já deixe o seu joinha Los chuntain like Nas últimas lições vimos dois usos para a palavra vo O primeiro deles é como um advérbio interrogativo Significando onde e usado para fazer perguntas Quando usado sozinho, ele questiona o lugar onde algo está ou acontece Vopistu Onde você está? Vovontain muta Onde mora tua mãe? Voschafassa Onde eles trabalham? Vospringtaman Onde o homem corre? Quando usado junto com rin Ele questiona o lugar aonde Para onde algo acontece Vospringtaman rin Aonde o homem corre? Para onde o homem corre? Vosquesto rin Aonde você vai? Vosrentzatajak rin Aonde ela pendura o casaco? O segundo uso de vo é como pronome relativo Correspondendo mais ou menos ao que em português Ele pode fazer o papel do sujeito da oração relativa Como em O cachorro que tem orelhas compridas é bonito Eu leio livros que são muito interessantes Pode fazer também o papel de objeto direto Como em O sanduíche que eu comi não estava bom Este é o homem de que o filho dela gosta Ou pode ser o objeto indireto Como em A criança que você ajudou já está grande Eles estão com a mulher para quem ele deu a caixa Além disso Vo também pode funcionar como um adverbio relativo Para formar mais orações relativas Nesse caso sendo traduzido geralmente para o português como onde Nesse caso novamente Da mesma forma como acontece com onde Quando é um adverbio interrogativo O sentido pode ser de um lugar onde uma ação ocorre Ou para onde uma ação ocorre E de novo Marcamos isso sem ou com rin Perceba que vou aqui funciona exatamente da mesma forma que funciona quando é um pronome relativo A única diferença é que aqui ele substitui um lugar onde ou para onde algo acontece Perceba também no segundo exemplo a presença do prefixo hin no verbo para especificar que há um movimento para um lugar Você também poderia traduzir o adverbio nesses casos como em que ou para que se quisesse Assim substituindo por uma preposição mais o pronome relativo em português Ou seja, das Haus wo ich wohne pode ser a casa onde moro ou a casa em que moro Da mesma forma Das Haus wo ich wohne pode ser a casa aonde vamos Ou a casa para que vamos Para a qual vamos Então, no todo, a palavra vou em orações relativas pode substituir o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto ou o objeto de uma preposição de lugar Em das Haus, wo ich wohne pode ser a casa que é a casa Vou é o sujeito da oração relativa A casa é aqui Em das Haus Wo ich hofer will Scroos A casa que eu quero comprar é grande Vou é o objeto direto da oração relativa Eu quero comprar a casa Em das Haus Wo ich das Schicker Scroos A casa para que eu mando isso É grande Vou é o objeto indireto Eu envio isso para a casa Em das Haus Wo ich wohn Scroos A casa onde eu moro é grande Ou a casa em que eu moro é grande Vou é o objeto da preposição de lugar em Eu moro na casa Então vamos às clássicas frases de exemplo Dessa vez com o uso de vou como adverbo relativo Já se inscreve no canal E considere nos apoiar pelo Catarse Confere a campanha lá depois e veja as vantagens A fábrica onde você trabalha faz sapatos E eu não estou certo se o verbo schaff já havia sido apresentado em outras lições Mas ele significa trabalhar É um verbo forte Com o participio perfeito sendo Schaff A praia onde vamos de carro não tem pessoas A parede onde o quadro está pendurado é rosa Eu já morei na cidade onde eles moram De Stadt A cidade Plural De Stadt Wo ist der Platz Wo rhein kann es Onde é o lugar aonde ele foi? Der Platz O lugar Plural Die Plätze Veja que aqui temos tanto vou como adverbo interrogativo Quanto como adverbo relativo Wo ist der Platz Wo rhein kann es Onde é o lugar aonde ele foi? Não é nada complicado, né? A lógica é a mesma que já vimos para o pronome relativo E no caso de precisar indicar a direção A lógica é a mesma do adverbo interrogativo Onde acrescentamos hin junto com o verbo que indica a direção Agora aproveite e dê uma conferida na nossa campanha do Catarse Para ver as vantagens de se tornar um apoiador E entrar para esse grupo de pessoas maravilhosas Ou você pode fazer doações pontuais de qualquer valor via Pix Confira os dados para isso na descrição do vídeo Se você não tem como apoiar o canal financeiramente Ainda pode demonstrar seu apoio com sua inscrição e sua curtida E compartilhando esse vídeo também, é claro E não esqueça de conferir também meu Instagram Obrigado e até mais Obrigado e até mais Obrigado e até mais